Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Project Cars 2 aqui no canal, vamos continuar o nosso modo carreira, nossa segunda fase do modo carreira, nós estamos agora na Europa, começando nos Estados Unidos e agora estamos na Europa concorrendo só com as cabeças-chave, só o topo e a nata da Fórmula Rookie. E vamos embora galera, só para dar um feedback para vocês, a qualificação nós estamos em primeiro, a nossa equipe está em segundo no geral, estamos indo para a terceira etapa, já foi Portugal, já foi Espanha, chegamos agora em Donington Park Nacional e depois, na verdade essa parte final está fantástica, depois vem Monza Curto e Red Bull Ring Nacional, então vai ser muito legal. Galerinha, parte final ainda da nossa baratinha da Fórmula Rookie, carro que está deixando a galera de cabeça em pé, muita gente desistindo de continuar com esse modo carreira, realmente é difícil, eu já botei na minha cabeça, não tem tunagem que acerta, é no braço, é no desespero, é no drift, é na correção, então vamos embora galera, o vídeo promete, vamos acelerar, vamos para a pista, fui! Galera, chuva em Donington Park, estou dando umas voltas aqui para ver se eu aqueço, um pouco os pneus, que não devo conseguir, e testando o combustível para saber quantas voltas eu vou precisar, quantos litros né, e cara, está impossível esse carro em Donington Park, foi a pior pista com certeza, e eu conheço Donington Park, eu conheço também esse carro do Price Cars 1, mas ele está muito difícil cara, no Price Cars 2, não tem acerto, o bom que a chuva até ajuda um pouco mais para vocês terem uma ideia, você entra mais cauteloso e ele roda menos, essa primeira curva aqui do Donington Park, e aquela subida, está mais fácil na chuva do que no seco, vai entender, e essa parte agora, eles descem o pé, algo quase irreal, e a gente não consegue fazer igual, não consegue, vai ser muito difícil a gente não rodar aqui, tem que botar uma terceirinha e subir só no sapatinho, vamos lá, tomara que chova na corrida, que vai ser legal para vocês e para mim aqui também, Ó, tomando a cola do cara, mesmo que a gente fique em último sinal, que a gente está andando bem, que eles andam muito na qualificação, Os caras até comentaram, Rafa, leva mais a sério a qualificação, faz uma posição boa, mas ainda está bugada a qualificação, galera, ou a pista está sem grip, ou o nosso grip não funciona, ou eles andam surreal na qualificação, então não está valendo a pena se matar muito não, parte final, hein? Boa, ó, fizemos uma voltinha bacana, Quarto lugar, hein? Vamos acelerar, infelizmente não choveu, na corrida, eu e minhas chuvas na qualificação, mas não choveu na corrida, E ali naquela descida direita, esses caras vão dar milhão, e meu carro, ele não tapa a Dona e Tom Parque, foi a pior pista que eu agir para esse carro, não fica, ó, olha a diferença, ó, o carro aqui está de lado já, Ó, ali, ó, e o outro pulou lá, vai ser difícil, galera, vamos ver se a gente consegue melhorar aos poucos aqui, volta a volta, a chuva estava bem melhor para pilotar, e os caras vêm mesmo, Está freando, está saindo a traseira, está freando, está saindo a frente, está tirando o pé, está saindo a traseira também, está difícil, vai ser no controle isso aqui, acho que o único lugar onde eu vou rápido vai ser ali, essa primeira aqui é, é um susto por volta, vamos bem devagar aqui, está vendo, se eu ficar no pódio, está bom, porque eu não estrago o campeonato, e depois eu acredito que venha duas pistas muito legais para mim, pelo menos eu gosto com os outros carros, olha como o cara entra, eles entram a milhão, galera, se eles crescem no retrovisor, ver se a gente acerta a frenagem aqui, é disso que vocês gostam, né? Beleza, vamos lá, sai do vácuo do camarada, vamos ver se a gente entra um pouco melhor aqui, beleza, beleza, deu uma arrumada aqui, galera, na tela, bem que vocês gostam de informação, né? porra, fazer 2018, os caras estão mudando muito, deu uma arrumada nas informações, para ficar as informações que vocês querem, mas também sem exagero, né? Mapa, uma pancada de coisa ali desnecessária, assim ficou um pouquinho mais organizado, acho que ficou bacana, não ficou tão poluída a tela, dá para aguentar, pelo menos um pouco. Olha como eles chegam, galera. Não chegamos no cara da frente, mas nem... Pensei que a gente ia agora, preenchei muito em cima da placa. Volta, carrinho! Estamos sempre melhorando a volta, né? Quer dizer, o gripe aqui está melhorando, está no vácuo, aí tem outro na cola do cara ali, por isso que ele está desesperado. Abaixando um décimo por volta, aí. Vambora. Agora, piorei feio. A gente tem que segurar ele aqui, cada vez entrando mais rápido aqui. Olha, o cara quase... Ele chegou a tocar na nossa roda. O cara não está nem aí. De quarta não vai ali, galera. Eu sei que o ideal era botar quarta, não vai, ele sai. Já fiz o teste. Segura, Rafabinho. Exagerei um pouco. Vamos para a nossa última, hein? Pô, o segundo está muito bom, não vai estragar o campeonato e a gente recupera para frente, tá? Eles estão a 105, tá, galera? Eu joguei, acho que a 100 na última. E aí, eu ia para 110. Eu joguei 110. Bom, estou a 105, tá? Não segura essa traseira. Vamos fechar só, só essa linha, ó. Estou dentro da regra. Só fechei uma linha, não podia fechar para lá de novo. Tem que segurar o cara lá. Ó, e corta a marcha, ó. Ó, ele sai de traseira e aí não tem força. Testei porque eu vi que o cara... Ah, eu tinha visto que o cara tinha ficado e o cara está aqui do lado. Errou. Eu estava olhando para o outro lado, cara, agora ficou. Estava olhando para o outro lado, tinha outro cara ali. Se eu não tinha feito aquilo ali. Mas vamos embora. Primeiro sumiu, seguramos o segundo e o terceiro. Na verdade, a gente está andando bem igual. Eles melhoram em uma parte, eu melhoro em outras. Lá vem eles. Um segundo mais lento, por causa daquela brincadeira em quarta marcha. Segura. Deu uma recuperadinha. Boa, galera. Porra. Segundo lugar. para vocês não dizerem que eu ganho tudo, hein? Muito difícil, cara. Muito difícil. A marcha ficou entre ficar fraca e ficar forte, né? Então, não teve o encaixe também das marchas. Na verdade, quase nenhuma pista está encaixando as marchas do Rookie, sabe? Está muito difícil pilotar ele no Project Cars 2. E aqui, então, nem se fala. Claro, dá vontade de fazer bem baixo aqui, sabe? chegar aqui e, pô, não tirar o pé. Agora ele vai frear, né? Agora ele vai frear porque acabou a corrida. Mas dá vontade de enfiar o pé aqui, mas não vai. Ele sai muito do prazer. Alguma coisa eu tinha que ajeitar nele porque eu já mexi, já procurei, já verifiquei, já testei. Fiquei uma hora tentando brincar com esse carro e não deu. Galerinha, mas é isso, eu vou continuar aqui, né? Segundo lugar, não foi ruim, pelo contrário, foi muito bom. Eu vou continuar aqui, vou lá para a Monza, fazer aí, sebobe álgica, faço até, faço até a Red Bull Wing hoje também, finalizar essa etapa para ver que carro que a gente vai escolher na próxima, que eu estou ansioso já para mudar de carro e vocês também. Beleza, galera? Então o Rafabim vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Segundo lugar, andamos bem, não foi necessário para a gente ir, não foi o suficiente para a gente ganhar, mas foi uma excelente corrida, estamos na batalha e vou bear, a gente está ainda primeiro no campeonato. Galera, então o Rafabim vai ficando por aqui, aquele abraço, fiquem com Deus e fui!